Boa tarde a todos. Acho que todo mundo já teve alguma experiência com resíduos, com lixo. Minha mãe, ela pegava retalho de roupa e fazia as suas bonecas, seus brinquedos. Meus pais, meu pai pegava tampinha de refrigerante, resto de madeira, fazia carrinhos de brinquedos, fazia jogo de botão. Então, eu também, quando eu tinha uns 10 anos, 10, 12 anos, década de 80, não sei se vocês lembram, o jornal ou a revista, o jornal velho, a revista velha, a gente guardava e o cara que vinha com o carrinho, o catador de rua que vinha com o carrinho pedia para você guardar e ele pegava isso e vendia no ferro velho. Então, teve uma tarde, eu e um amigo meu da criança também, 10, 12 anos, a gente foi no ferro velho e chegou para o cara lá no ferro velho, falei, ah, você empresta um carrinho para a gente, ele emprestou um carrinho de catador para a gente. A gente andou no bairro e ficou tocando a campainha, pedindo jornal velho, revista velha, rodamos o bairro, levamos lá e vendemos para o cara do ferro velho. Chegando em casa, mostrei a mãe, consegui um dinheirinho aqui, ajudava para comprar uma bala, um chiclete, alguma coisa, não dava para comprar quase nada. Minha mãe, que só faltou me bater, ficou super brava, falou, nossa, ainda bem que eu não te vi na rua, porque senão ia morrer de vergonha, de você catando lixo por aí. Então, naquela época, ainda se olhava o catador ou mesmo a coleta seletiva de uma forma um pouco preconceituosa. Hoje em dia, infelizmente, isso já mudou um pouco. Na faculdade e trabalhando, tive mais contatos com cooperativas de catadores e também com indústrias. Então, você via na indústria a dificuldade de você fazer a logística reversa, você dar a destinação correta para os seus resíduos. Então, comecei a estudar mais a fundo esse tema e fui tentar entender como que as cidades estavam solucionando isso. Então, levantar algumas informações e aí você começa a se deparar com alguns outros problemas. Então, você, hoje, aqui no Brasil, em torno de 60% dos municípios das cidades brasileiras ainda destinam de forma inadequada os seus resíduos. Ou em praias, ou em lixões. Então, você vê, essa cena ainda é bastante comum no Brasil. Temos, no Brasil inteiro, em torno de 3 mil lixões. Mesmo depois de termos uma política nacional de resíduos aprovada. Então, em 2010, uma política de resíduos foi aprovada. Depois de um debate de mais de 20 anos em Brasília, para ser aprovada essa lei, ela foi aprovada. E um dos itens dessa lei era uma meta de eliminação dos lixões. Então, foi dado aos municípios quatro anos para eles darem destinação correta para os seus resíduos. Não enviarem para lixões. Bom, e com o planejamento brasileiro, o que aconteceu? Em 2014, os municípios falaram, ah, não consigo atender essa meta. E você vai ver, essa evolução desses quatro anos aumentou só em 1,2% a quantidade de material que era destinada corretamente. Então, quase nada andou nesses quatro anos. Bom, essa meta foi prorrogada para 2015. E agora, estamos em 2015, na nossa Câmara dos Deputados, um projeto de lei para prorrogar isso para 2018, 2021. Então, você vê o pouco caso que as autoridades e o desconhecimento das pessoas têm sobre o assunto. E você, desde 2010, a gente vai ter uma meta para 2020. E, se continuar assim, vai chegar lá na frente e vai continuar a mesma história. O que as pessoas ainda não veem é que a questão de resíduos, ela está diretamente relacionada à saúde nossa também. O meio ambiente é saúde. Hoje, esse é um dado do Ministério da Saúde, em torno de 2% das mortes brasileiras são relacionadas a problemas ligados ao saneamento. Então, são os refluentes que as pessoas não tratam, os alimentos que são jogados de forma inadequada. E que não caiu a ficha ainda para as pessoas é que não existe você jogar fora. Está todo mundo conectado, todo mundo no mesmo local. Quando você joga seu lixo, seu resíduo em algum lugar, ele vai impactar alguém lá para baixo. Ou na sua cadeia. Então, não existe, eu gosto bastante desse desenho, que ele fala, não existe fora. Você está jogando dentro do nosso próprio planeta. E aqui para o Brasil, um brasileiro gera, em média, um quilo de resíduo por dia. Se você pensar um brasileiro, só eu em casa, um quilo não é nada. Mas, no Brasil inteiro, todo mundo, são 200 milhões de quilos de resíduos gerados todo dia. E vocês viram que 60% dos municípios não dão a destinação correta. Trouxe como exemplo São Paulo. São Paulo, hoje, município de São Paulo, ele destina corretamente apenas 3% dos seus resíduos. Isso é quase nada. E você está falando só de materiais recicláveis. O orgânico praticamente não tem compostagem em São Paulo. Em contraponto, você vê São Francisco, que já trabalha o conceito do resíduo zero. De você trabalhar a redução, a destinação correta dos seus resíduos, ele reaproveita quase 85%. Então, eles têm já diversos mecanismos. Um deles, a coleta seletiva, é feita em três tipos. Você tem os recicláveis, os orgânicos, que são os restos de comida. E os rejeitos, que é lixo de banheiro, fraldas, alguns outros materiais. Veículos que já são... Você trabalha com embalagens separadas também. Então, você vê aqui diversos tipos de embalagem que esse veículo trabalha. E isso passa... Esse conceito chega na população em geral. Então, nos condomínios, nas casas. Aqui eu trouxe exatamente o calendário que eu peguei. É um calendário que mostra que tipo de material passa nesse condomínio. Então, cada dia é um tipo de material. Em marrom, você vê o orgânico e o rejeito em cinza e as embalagens. E isso, nessa imagem, cada metal que vocês veem aí é referente a um condomínio. É uma casa. Desculpa, é um apartamento. Então, cada condomínio tem uma plaquinha dessa. Então, você vai, explica para eles. E cada um... Não dá para ver que é marrom direito, mas... Nesse dia é o dia de coleta de orgânico. Então, os condomínios, os moradores vão até lá e separam a lixeira marrom, que é onde ele coloca o orgânico. Isso funciona muito bem. Porque hoje, nos prédios aqui no Brasil, você tem uma única lixeira. Então, as pessoas... Ah, eu não vou separar hoje, vou jogar tudo misturado, porque ninguém vai saber que fui eu que joguei. É a mesma questão do hidrômetro, do medidor de água. Se você tem um medidor de água coletivo, ninguém vai economizar água. Eu não vou economizar, porque o meu vizinho não vai economizar. E a pessoa acha que não está pagando pelo gasto dela. Então, se você faz o hidrômetro individualizado, as pessoas começam a tomar cuidado e reduzem o consumo de água. Aqui acontece a mesma coisa. Se cada um é responsável pela sua lixeira, todo mundo toma conta do seu lixo. E aqui você vê, eles fazem também a compostagem. Então, você vê as lixeirinhas em marrom nas praças, onde eles separam o orgânico. E fazem a compostagem nas praças, a produção de adubo. Em 2014, foi criado um movimento, uma aliança, chamada Resíduo Zero Brasil. Para trazer esse conceito do resíduo zero para cá e trabalhar e disseminar. Em parceria com essa aliança, a gente criou uma campanha chamada Sou Resíduo Zero. Trazendo os mesmos princípios do resíduo zero, que é trabalhado na Europa e nos Estados Unidos, aqui para o Brasil. E um dos temas que a gente tem visto, que tem dado bastante resultado, é o combate ao desperdício. Então, nós falamos, quando você encara o seu resíduo, quando você encara o seu lixo, você começa a ver o que você está jogando fora, quanto você está desperdiçando, quantos alimentos você está jogando fora. E automaticamente, você reduz esse desperdício. A gente criou um site também, uma plataforma, que explica um pouco mais desse conceito. E temos um contador. Em pouco mais de seis meses, a gente já, as pessoas, as empresas e os eventos que fazem parte dessa campanha, já deu destinação correta a mais de 680 mil quilos. Só para você ter uma ideia, 680 mil quilos é o que 23 mil pessoas gerariam de resíduo durante um mês inteiro. Então, é um volume já razoável nesses seis meses de campanha. A gente criou um mapa também, para você georreferenciar todas as pessoas, ou empresas, ou eventos, que já colaboram, que fazem parte da campanha. E um questionário. Então, qualquer pessoa pode entrar no site, clicar, responder o questionário. Se você der a destinação correta, a mais de 80% do seu resíduo, você é chamado, convidado para fazer parte da campanha. E se você ainda não atingiu esse número de 80%, a gente fez um infográfico que dá diversas dicas para você como chegar, como dar a destinação correta para os seus resíduos. E o nosso papel é evitar essas imagens feias que a gente tem, tanto em eventos, quanto na cidade, quanto nas empresas, onde os materiais são jogados fora, não são reaproveitados. Feiras. A gente tem feito bastante feira. Essas feiras, eles alugam essas caçambas de 26, 30 metros cúbicos, e vão enchendo de material. Para vocês terem uma ideia, uma feira pequena, uma feira média, que dura dois a três dias, ela pode gerar de cinco a dez caçambas de resíduos. Então, às vezes a gente está dentro da feira, mas não tem ideia da quantidade de material que é gerado, jogado fora, de forma inadequada. E o que a gente tem feito é, trabalhado com cooperativas de catadores, separado todo esse material. Então, tudo isso daí, que ia ser jogado fora, a cooperativa vem, separa e faz dinheiro com isso. Eles conseguem se manter com isso. A gente faz um mínimo de intervenção no evento, monta uma pequena central de triagem, para antes de jogar o resíduo numa caçamba, a pessoa da cooperativa já faz uma pré-triagem, já faz a separação desse material. E a gente trabalha bastante também a autoestima das pessoas. Então, você vê todas as pessoas uniformizadas, com seus EPIs. E é bonito para o evento também. Você vê essas pessoas caminhando, você vê o que eles estão fazendo, o que eles estão aproveitando de materiais. E isso daqui, esses big bags cheios de material, é o exemplo que a gente teve de um único dia de evento, para um evento médio, de cinco mil pessoas dia. ele gera tudo isso de resíduos, que se não fosse o trabalho da cooperativa, seria jogado fora. E aqui eu lembro de uma história que aconteceu comigo faz uns dois meses. A gente tinha um cliente, que a gente fez esse trabalho, diversos eventos, diversas feiras para ele. Eu fui apresentar o relatório, todo o trabalho que a gente tinha feito, daí na reunião tinha pessoal de compras, pessoal de marketing, pessoal de vendas, produção. E eu apresentei o relatório do projeto. E falei, com o mesmo X que você ia gastar, alugando caçamba e pagando taxa de aterro, a gente conseguiu fazer todo esse trabalho. A gente conseguiu dar visibilidade para o projeto, a gente conseguiu beneficiar a cooperativa de catadores, a gente conseguiu dar a destinação correta para os seus resíduos. Daí surgiu uma pessoa, uma menina de compras, falou, tá, vocês fizeram tudo isso, gastaram a mesma coisa, mas o que a empresa ganhou com isso? Ela me perguntou isso. Eu respondi de novo a mesma coisa. O mesmo X que vocês iam gastar, fiz isso, isso, isso. E ela me perguntou pela segunda vez. Eu respondi a mesma coisa. Então, foram três vezes, ela me perguntou a mesma coisa. O que eu ganhei com isso? O que a empresa ganhou com isso? Daí vocês saíram essas reuniões meio chateadas. Falaram, não acredito que hoje ainda a gente encontra isso. Bom, mas felizmente a gente volta, respira, e começa a trabalhar, e surgem outros projetos. Esse é um projeto que a gente trabalha no condomínio, que a gente trabalha umas práticas de compostagem também. Então, material que em vez de ser jogado fora, a gente cria, produz adubo e dá a destinação correta. E outro item que dá bastante, é bonito para a gente também, o projeto, a gente trabalha bastante com crianças. Então, essa tenda a gente montou num clube, Clube Pinheiros, que o Mário até faz parte também. A gente trabalhou com as crianças. Então, durante a semana, a gente recebia crianças do clube e explicava um pouco sobre compostagem. Falava para eles. Muitos já tinham ouvido falar de reciclagem, com materiais, embalagens. Mas, essas crianças, elas já perderam um pouco de o que é compostagem. O que os nossos avós faziam no fundo de casa. E, bom, acho que é isso. A gente trabalha bastante esse tema de compostagem. E, de final de semana, essas crianças voltavam para a gente, trazendo seus pais e falando um pouco. Olha, o que eu fiz. E mostrava para a gente. Finalizando, finalizo com essa imagem também, bonita, das crianças. Você vê que cada criança... Eu gosto dessa imagem porque mostra cada criança de um jeito. E, a gente tem trabalhado isso para que, no futuro próximo, a gente escute cada vez menos pessoas falando de o que ganha com isso e mais pessoas falando, querendo fazer a diferença e trabalhando para o mundo melhor. Então, vamos lá.